Nesse domingo vem o Dia das Mães e eu queria dar parabéns para todas as mães do mundo e para minha mãe. Te amo, mamãe! Para louvar nossa mãe, todo o bem que se disser, nunca de ser tão grande, como o bem que ela nos quer. Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães! Obrigada! Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães! Eu queria te agradecer por tudo que me fez. Feliz Dia das Mães! 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 Sem se arrepender, esse é o dom de amar Que Deus te deu Me amar, valeu pelo carinho e atenção Me amar, valeu no fundo do meu coração Pra você o seu maior presente foi eu Então saiba que pra mim nós somos iguais Pois você é o melhor dos presentes que Deus me deu Mãe, eu te amo demais